Shopping, meu segurança com um revólver, meu segurança com um revólver, se incomodar, ele já resolve, se incomodar, ele já resolve, não tem paciência, só game over, essas crianças, meu sobrenome no nome do meio, parece... Fala aí seus variados, já fala isso na gangue, brrrra, é lá pela morte, cliques, se quiser compartilha, desce, vou dando um like, se quiser, vamos lá, trago o som aí do moleque Gust, moleque Gust, aí moleque Gust, 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 Gust19, lançou o som aí pra nós aí, lançou o clipezinho, acordei assim, Bora ouvir aí, já foi do moleque, moleque é brabo, sanos, zica demais, corrente brilhando, relógio estralando, o copo sempre cheio, e nós armado até os dentes, let's get it! Acordei assim, oh, acostumado vivendo assim, oh, me perguntaram como eu vivo assim, oh, dormindo tarde fazendo gym, oh, grana a mais nunca é ruim, Tô confortável, no carro, andando com a minha girl, perfumado, do caro, me sinto elegão, deixo notas na minha estante, porque eu não guardo no banco, essa vida é viciante, fazendo grana cubana, fazendo grana cubana, eu vou parar na lua, desse jeito que eu tô, meu Deus, É que eu vou parar, ou aonde eu vou parar, Espanha ou Canadá, mas não importa o lugar, mas eu vim do Paraná, eu não vou dar ribop, pra quem não confiou, se você não gostou, ontem eu fiz mais um show, se você não gostou, eu não posso fazer nada, tô seguindo a minha vida, Deus sabe da minha jornada, Vem cá, vem cá, eu tô indo te buscar, no melhor restaurante, cê sabe, nós vai jantar, ou se pá um bar, hoje nós vai festar, vivendo a vida, porque uma hora não vai dar, Eu não posso mais andar no shopping, eu não posso mais andar no shopping, meu segurança, anda com revólver, meu segurança, anda com revólver, sem incomodar, ele já resolve, sem incomodar, ele já resolve, não tem paciência, só game over, essas girls, Quero meu sobrenome no nome do meio, parece ter a entrevista, quer saber da onde eu veio, quer saber da onde eu veio, de um lugar tão, tão distante, hoje eu não tenho medo, quero só ficar mais grande, Quero só ficar mais grande Quero só ficar mais grande Hoje eu não tenho medo Quero só ficar mais grande Quero só ficar mais grande Acordei assim Acostumado vivendo assim Me perguntaram como eu vivo assim Dormindo tarde fazendo gin Grana a mais nunca é ruim Está aí o sono, moleque Gus Cara, moleque Gus 19 aí Acordei assim, clipezinho Insano demais, moleque O trabalho é absurdamente Insano, beat Rítmica, flow, qualidade Lírica, perfeito Do começo ao fim, moleque Gus é venenoso O trabalho dele está vindo insano Não é à toa que o moleque já está com 10 mil e aí E 800, acho que escrito 80 Escrito, moleque vai longe Vai voar onde marcha nos projetos 2023 é nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles Clica, clica bastante Você que é fã do Gus aí Clica bastante aí Compartilha bastante Para o geral vim fortalecer Quanto mais a gente tem mais like Mais um vídeo vai Fiquem todos com a ganga Troll paretski Trollеров